O térreo, portão de garagem com cadeado, o segundo cadeado, a varanda, telhado em perfeito estado, tem uma luminária aqui fora, portão também frontal com cadeado, o segundo também com dois cadeados, o piso da varanda tem os detalhes que foram quebrados aqui, assim, um, dois, seis, oito pedras, mas colocado no local, no lugar, com cimento, fixa, a segunda varanda, tem um bocal, todas olejadas, com interruptor, para ligar a parte interna da varanda, e a do lado de fora, sala com porta de vidro, janela, tudo em perfeito estado, nada trincado ou arranhado, na parte de baixo, só uma rachadura naquela parte de cima da janela. A janela só abre de um lado, apesar de ser de correr, só está abrindo de um lado. Sala, tem um lustre, a sala tem cinco tomadas como esta, a primeira, uma, duas, três, quatro, cinco, essa quinta é diferente, fio para a antena, consta um pequeno detalhe, essa parte de abrir e fechar não funciona, só gira essa parte daqui, ela abre e fecha, mas tem que dar uma empurradinha com o dedo, o resto ela fecha normal, só essa parte não funciona, essa parte aqui não está funcionando, mas a porta abre e fecha normal. Primeiro quarto, tem um lustre, o lustre tem três capas, não está faltando a capa, a janela também está perfeita, não há nada rachado, nem danificado, tudo em perfeito estado, abre e fecha normalmente. A janela abre e fecha, o trincado está funcionando perfeito. E tem essas duas dicas de proteção aqui, de alumínio, para ser colocado aqui para não me torrar. um interruptor, uma tomada, só tem uma tomada, essa porta foi colocada invertida, fechadura, vai permanecer invertida, só abre e fecha por fora, como tem que entrar ou não fecha, banheiro, o banheiro, abre e fecha a torneira normal, essa parte aqui não funciona, só funciona no meio mesmo, tem um amarezinho embutido, também não tem nada quebrado, está tudo funcionando, uma janela, masculhante, a descarga, funciona, o chuveiro, chuveiro simples, um porta sabonete, o chuveiro funciona, no banheiro tem um interruptor com uma tecla, tem um acesso de tomada, tem um bocal com lâmpada, o do primeiro quarto também está funcionando, tem uma lâmpada, tem um buraco no banheiro aqui no chão, vamos agora para o segundo quarto, no segundo quarto, tem aqui também uma lâmpada com lustre, tudo quase fácil, fecha fácil, fecha fácil, o lustre só tem aqui uma lâmpada, arrastar tudo com calma, tem uns acessórios aqui no chão, que eu não sei onde ele vai pôr, mas tem aqui alguns lustres no chão, como na sala está sem tampa, eu vejo que deve ser daqui, dessa área aqui, os que estão ali, tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, é o que está faltando, armário embutido de vidro, possui três prateleiras grandes de vidro, na parte esquerda também três prateleiras de vidro pequenas, porta, escova de dente, mais três prateleiras de vidro, material plástico com alumínio, vidro do armário com manchas, pia, só funciona essa, essas duas aqui está inativa, possui dois pregos e uma perfuração aqui ao lado do prego, uma porta-toalha, de rosto, suporte de toalha, um outro chuveiro, uma porta-xampu, porta-sabonete, um acessóriozinho, e ainda tem o acesso para chuveiro quente, se a pessoa quiser colocar, substituir isso aqui. A água escorre pela parede ao ligar o registro do chuveiro. A água escorre pela parede ao chuveiro. É uma tomada com uma pétalha. No quarto, no meio tem a chave. A ponta-feitozinho aqui. Está sem a capa. Ah, localizei a capa no chão ali no cantinho. Olha aí o outro lado da capa da fechadura. A janela abre com facilidade, sendo a primeira camada de janela tem vidro e a segunda é ferro. A abri-fecha na mão, a porta-toalha. A abri-fecho nenhuma, a porta do quadro. Aqui é vidro, perfeito de escada. Também na nana de cada. Tomada mesmo. Bom, esse quarto só tem uma tomada mesmo. Tem uma tomada que ela se compra assim. A cozinha possui um interruptor com uma tecla e lâmpada Outro interruptor com uma tecla e uma tomada Que acende a área externa A tomada tem uma no chão Ou a segunda ao lado da pia Logo abaixo um porta-sabonete embutido Perfeito estar Uma novinha Funciona também Tem um acesso aqui para outra torneira O armário Corre perfeito A chave A brindeja normal E tem essa rachadura aqui A área de serviço Tem um cadeado aqui também A área de serviço Onde fica Dos injuntores Entregando sem cadeado Entregando sem cadeado Aqui não tem cadeado Aqui não tem cadeado Não tem Tem essa área toda aqui do lado Tem uma lavanderia Tem uma lavanderia Tem três novas Três Três alçadas As duas janelas estão um pouco duras ao abrir e fechar Boa janela Está em perfeito estado Porém parece que está entrando água por aqui Quando chove Quando chove Está vendo O local Tem uma tomada com uma tecla Um interruptor com uma tecla Outra Outra interruptor com uma tecla E uma tomada Está o piso Grades não foram entregues pintadas As grades estão assim Nesse estado Não foi entregue pintada Devolve sem pintar Pronto essa Com essa Com essa da cozinha também Entregue sem pintura Sem pintura também Houve uma infiltração Por conta da água do tanque A área de serviço tem uma lâmpada Tanto a boia do tanque Como o tanque foram trocados São novos Mas isso aqui foi o tanque que transbordou O tanque da casa de cima No corredor que dá acesso à sala Tem a tomada no chão E um bocal com lâmpada Esse imóvel foi alugado Mas temos outras oportunidades De um, dois, três Ou quatro quartos Entra em contato conosco via zap Toda semana tem novidades Um, dois, três Podem Depende Que Um É